Estou abrindo aqui. Estamos... Só um minutinho, estamos ao vivo. Olá, pessoal. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, tá? Aproveitando as nossas aulas, acompanhando, fazendo as atividades, tá? Não deixem de fazer as atividades, tá, gente? Pesquisem, respondam, que esse material é feito com muito carinho para vocês, tá? E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá, gente? De, no caso, brasilidade, arte e cultura. Como eu já falei semana passada, precisamos conhecer elementos da nossa história, elementos, né, da cultura brasileira, do processo, né, de formação, para poder compreender a nossa arte brasileira, tá? E hoje, tá, vamos estudar alguns movimentos artísticos que eu já cheguei a citar na última aula, tá? Recapitulando, assunto da última aula, tá? Foi visto o modernismo brasileiro. O modernismo, né, foi um período em que foi um período de inovação na arte brasileira, né? E hoje nós, na semana passada, vimos algumas características, né, alguns artistas, e hoje nós vamos ver alguns movimentos artísticos dessa época, tá? Aí aqui, vamos estudar hoje, acompanhando aqui na tela, aqui no slide, gente. Movimento Pau Brasil, Movimento Verde Amarelo, Grupo Anta e Movimento Antropofágico, tá? Que tanto nome é esse, né? Assim, foram movimentos, né, o que seria esse movimento? São grupos, tá, de artistas que se reuniam para, artistas que tinham o mesmo ideal, que se reuniam para fazer seus protestos. Esses movimentos aqui seriam, muitas vezes eles publicavam revistas, tá, ou um folheto de jornal para divulgar o seu pensamento, seu ideal sobre aquele período, tá? Em que, é, aquele período que eles viviam aqui no Brasil, tá? Então, é bem importante vocês terem em mente o contexto histórico desta época, que eu falei para vocês, né? Foi um período aqui, né, de pós-guerra, Brasil recebendo muitos imigrantes, né, o país passando por dificuldade financeira, questão de inflação, né? Então, foram, foi um período, né, tenso, né, nesse, é, vivenciado por essas pessoas dessa época. E os artistas, como não poderia deixar, né, de passar, eles não deixaram de colocar em seus trabalhos, né, as suas críticas, as suas reflexões, ok? Já de início, né, para não perder o costume, temos aqui a tela, tá? Já para vocês irem analisando, né, irem encontrando aí elementos do que vai ser falado aí na, durante a aula, tá, pessoal? Né, observem aqui essa tela bem colorida, né? Semana passada, eu já cheguei a falar sobre esses traços, né, uma artista que tinha aí, né, esse, essas características. Vão colocando aí, tá, já no chat, qual, né, autor, no caso, pintor, né, o pintor aqui desta tela, tá? Podem colocar, colocar lá no chat, quero ver a participação de vocês. Agora vamos lá. Movimento Pau Brasil. Manifesto Pau Brasil, né, é, 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 publicado no jornal Correio da Manhã, em 18 de março de 1924, apresentou uma proposta de literatura vinculada à realidade brasileira e às características culturais do povo brasileiro, com a intenção de causar um sentimento nacionalista, uma retomada de consciência nacional. Então, gente, né, Movimento Pau Brasil. Pau Brasil, né, vocês sabem que é uma árvore, né, que tem esse nome, né, por ter sido uma das árvores, né, da vegetação encontrada logo aqui em nosso país, né, bem característica, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, bem grande, frondosa, e assim, por isso, né, até a escolha do nome do movimento, tá, tem a ver com, né, com o Brasil. Não é à toa, né, assim, é algo original. Eles foram buscar um nome para o movimento que trouxesse essa originalidade, porque tinha, nessa época, a necessidade de ter uma identidade própria nas artes, que até anteriormente era tudo muito inspirado, apesar de que aqui eles têm influências de outros movimentos lá da Europa, mas era muito copiado, né, muito, muito só, é, só copiado mesmo que era feito lá. Então, tinha essa necessidade de ter uma arte com a identidade brasileira, tá, por isso já esse movimento para o Brasil. Aí aqui, deixa eu voltar, voltar, então, foi em 18 de março de 1924, daí vocês já têm uma noção do tempo, né, gente, quase aqui no século passado, 1924, né, estamos em 2020, já há um período, tá, bem, é, podemos considerar longo, mas nós vamos ver que em algum dos pontos aqui que nós vamos salientar, vamos observar, é semelhante aos dias de hoje, tá, então, é, vinculada à realidade brasileira e às características culturais do povo brasileiro, com a intenção de causar um sentimento nacionalista, cheguei a falar isso para vocês também, eles queriam criar esse nacionalismo, né, o que é, o que seria o nacionalismo, tá, você valorizar as coisas do seu país, tá, mas aqui tinha um nacionalismo crítico, tá, não é só, ah, valorizar por valorizar, né, era uma, era assim, eles gostavam, né, que gostavam do país, mas não deixavam para lá, não era uma coisa tão inocente, utópica, né, sonhadora, ah, o Brasil é muito bom, é muito belo, muito bonito, não era só isso, tá, eles gostavam, né, do que o Brasil possuía, eles gostavam, mas também eles tinham plena consciência de que muita coisa precisava melhorar, como até hoje vocês sabem que muita coisa precisa ser melhorada, não é verdade? então vamos lá, então essa retomada de consciência nacional, então, vocês devem saber, o movimento para o Brasil, o movimento de retomada dessa identidade nacional, tá, o movimento para que a arte produzida tivesse a cara realmente do Brasil. Aí, tá, tivemos o movimento verde-amarelo, ou movimento verde-amarelismo, foi um grupo, no caso, que surgiu na primeira fase do modernismo, porque o modernismo ele é dividido em primeira, segunda e terceira fase, tá, gente? Foi constituído por Menotti Delpizza e Plínio Salgado, Guilherme Almeida e Cassiano Ricardo, esses são os nomes principais, tá, gente, desse movimento verde-amarelo. Vão observando aí, ó, outra tela, tá, pra vocês irem colocando aí, tá, no chat, quem é, né, esse pintor ou pintora dessas telas. Aí, aqui, é, aqui fala, né, desses artistas que foram, que deram o pontapé inicial. No slide anterior, nós vimos o movimento para o Brasil, tá, aqui, esse movimento verde-amarelo, ele vai se opor, de certa maneira, ao movimento para o Brasil, né, apesar, assim, ele tem esse nome que remete também aí, né, ao nacionalismo, mas vocês vão perceber que é um nacionalismo diferente, tá, então, as principais características do movimento verde-amarelo. Ufanismo. Ah, professora, que palavra é essa, né, o que é que significa ufanismo? Ufanismo, pessoal, é um orgulho exagerado, tá, porque tem o orgulho, você tem orgulho de algo, mas quando é uma coisa exagerada, certo, que passa dos limites, ele tem esse termo ufanismo. Ufanismo é a característica que melhor define o movimento da escola da ANTA, tá, porque, assim, esse escola da ANTA é um termo também que foi colocado dentro do movimento verde-amarelo, mas adiante eu explico melhor, tá, escola da ANTA está dentro do movimento verde-amarelo. Trata-se de uma exaltação do Brasil e, ao mesmo tempo, hostilidade às provenientes, às proveniências estrangeiras, tá, então, exalta o Brasil mais de maneira exagerada, vocês sabem que, né, nem um exagero não é tão saudável, não é saudável, né, aí aqui, ao mesmo tempo, hostilidade às proveniências estrangeiras, tá, então, era aquela, é, de maneira hostil não aceitar mesmo, né, o que vinha do estrangeiro, tá, então, assim, é, se anteriormente, lá no movimento pau-brasil, eles queriam uma identidade nacional, mas eles não hostilizavam também o que vinha de fora, né, eles diziam, não, eles, não, o movimento pau-brasil, né, o anterior, ele dizia, eu tenho que ter a minha identidade na minha arte, mas eles não iam ficar criticando, hostilizando o que vinha de fora, tá, ideologia fascista, né, termo, então, né, muito, temos ouvido falar bastante nos últimos dias, né, em nossa sociedade, e esse movimento tinha, tá certo, esse caráter aqui, fascista, como assim, é, aqui, baseada no racismo, também estava presente nesse manifesto, como assim, então, gente, olha como eu falei, era um nacionalismo exagerado, e quando eu disse que às vezes, muitas vezes, o exagero não é saudável, porque aqui ele era bastante extremista, né, eles criticavam mesmo, hostilizando o que vinha de fora, ainda tinha essa ideologia fascista, né, creio que vocês devem ter ouvido já esse termo fascista, né, que vem aí de uma ideologia, né, ditadora, opressora, né, que é autoritária, tá, e também, né, tem essa questão aí baseada no racismo, tá, questão aqui de separar, segregar, né, colocar isso, tá, dentro da nossa cultura, da nossa arte, tá, evidenciavam esse ponto, também, estavam presentes nesse manifesto, então, daí vocês já percebem, tá, no caso, o que era colocado lá no outro movimento do Pau Brasil era esse nacionalismo crítico, né, mas eles gostavam do Brasil, queriam valorizar nossa cultura, né, mas de forma mais moderada, quanto a esse movimento verde-amarelo, tá, as cores, né, faz aqui lembrar, as cores da bandeira do Brasil, tá, mas eles pegam aí essas ideologias, no caso, ideologia fascista, no caso, inspirada lá no fascismo italiano, acredito que vocês devem ter estudado na aula de história, né, e assim, mesmo porque esse tema, se a gente pegar esse assunto, né, da aula de hoje e colocar, fazer aqui uma reflexão com os dias, com os dias, os noticiários, né, das últimas semanas, né, tem muito elemento em comum, tá, aí vocês podem ir colocando também aí no chat, né, algo que tenha a ver com esse pensamento aí, para depois a gente fazer aqui uma relação, como eu falei para vocês, algo que aconteceu lá, é, aqui, esse movimento verde-amarelo que aconteceu em 1924 e hoje, né, é, quase 100 anos depois, ainda esse, esse termo, essa ideologia, aí também, é, fazendo parte aqui do nosso dia a dia, tá, e aqui o outro ponto, a escola da ANTA recebeu esse nome como representação da nacionalidade brasileira, dado o contexto mítico desse animal na cultura tupi, principal tribo indígena brasileira, então, eles escolheram esse nome, tá, a escola da ANTA, é, também, é, a escola da ANTA estava dentro do movimento verde-amarelo, também outro grupo, né, que também eles queriam valorizar o Brasil, e assim, a ANTA, eles escolheram esse animal, né, por ser um animal bem, é, típico da, da fauna brasileira, né, e como diz aqui, mítico do, da cultura tupi, né, porque eles passaram a valorizar o tupi, a questão da língua, tá, valorização aqui da língua, né, tupi-guarani, e assim, é, eles, você sempre fazendo paralelo, né, com o movimento pau-brasil, o movimento verde-amarelo, ele vai ter essas características aí bem peculiares, tá, vamos lá, aqui falando um pouco mais sobre o grupo ANTA, parte do movimento verde-amarelismo representa a proposta do nacionalismo primitivo, elegendo como símbolo nacional a ANTA, além de valorizar, vangloriar, perdão, a língua indígena tupi, falei pra vocês anteriormente. Através das características desse manifesto, temos por análise a identificação de duas posturas nacionalistas distintas, ó, pra vocês já irem, né, assimilando aí, tá, a questão das diferenças entre os dois grupos, o movimento pau-brasil e o movimento verde-amarelo. De um lado, o nacionalismo consciente, tá, que é o, o movimento pau-brasil, do outro, o nacionalismo ufanista, utópico, exacerbado. Então, seria esse ufanismo, seria esse orgulho exagerado, né, utópico, uma coisa, algo, né, que você só idealiza, né, fora ali da nossa realidade, exacerbado, né, dessa maneira exagerada, né, com esses ideais fascistas, no caso, racismo e tudo mais. Movimento Antropofágico. O Manifesto Antropofágico foi um manifesto literário escrito por, tá, claro, a Ineos Valdiandrade, publicado em maio de 1928, que tinha por objetivo representar a dependência cultural brasileira. Como assim? Foi uma revista, né, foi, ele criou, essa revista falando, tá, sobre essa dependência cultural brasileira. Era, mais uma vez, aí, a questão mesmo de se libertar, né, apenas do que vinha de outros países e criar a própria identidade, tá? Esse termo antropofágico, né, vem aí, né, do termo, no caso aqui, seria de se alimentar, antropofogia, né, no caso, você se alimentar de carne, né, carne humana, tá, seria nesse sentido. Aí, mas por que escolher esse termo? Tá, seria assim, gente, no caso, quer criar a própria identidade, né, ele também fez essa questão aí, com, de você pegar o que você tem de melhor, né, você se alimentar, digamos, da sua própria cultura, tá? O manifesto foi publicado na primeira edição da revista Antropofagia, meio a comunicação, meio de comunicação, responsável pela difusão do movimento antropofágico brasileiro. A linguagem do manifesto era majoritariamente metafórica, como assim, uso de metáforas, né, vocês devem ter estudado já as figuras de linguagem e sabem quando você quer utilizar, né, algo para subtender, né, utilizar uma palavra aí que dá uma ideia, né, de subtender um sentido, ok? Você usa metáforas, contendo fragmentos poéticos, bem-humorados e torna-se a fonte teórica principal do movimento. Então, nessa revista, ele tratava desses temas, tá, pessoal? momento delicado, tá, vocês fiquem imaginando aí o contexto, né, dá para tirar pelos dias de hoje, não foram dias fáceis. E mesmo assim, eles tentavam fazer esse manifesto, né, através de metáforas, de forma poética, né, e também bem-humorada, colocando aí um toque de humor, mesmo para tratar desses assuntos conflituosos, ainda tá, pessoal, falando do movimento antropofágico. A intenção de promover o resgate da cultura primitiva, né, lembrem sempre, buscar resgatar o que nós temos, né, da cultura brasileira, é notável no manifesto, e o autor faz por meio de um processo não harmonioso de tentar promover a assimilação mútua por ambas as culturas. Oswald, no entanto, não se opõe drasticamente à civilização moderna e industrializada, mas propõe um certo tipo de cautela ao absorver aspectos culturais de outrem, para que a modernidade não se sobreponha totalmente às culturas primitivas. Então, o Oswald de Andrade, ele não vai se opor o que é novo, o que é tecnológico, o que é moderno, como se estivesse se opondo às raízes, não, tá? Ele quer, ele não se opõe ao que é novo, ele quer, né, aliar, não que o que seja novo não deixe para trás, ele quer deixar vivo, tá, pessoal? A importância de valorizar a cultura, a nossa origem, né? Aí, aqui, e também para que haja maior cuidado ao absorver a cultura de outros lugares, tá? Então, é aquela coisa, nós podemos ter contato com outra cultura, sim, mas, sabendo, sendo críticos, né, não é só absorver, deixar-se dominar pelo que vem de fora também, né, porque cabe a nós também conhecermos, né, e sermos críticos, ok, pessoal? para que não haja absorção do desnecessário e a cultura brasileira vive um amontoado de fragmentos de culturas exteriores, né, esse, então, o movimento antropofágico, ele tinha esse cuidado, tá, valorizar o que o Brasil tinha, mas não era que você tinha que isolar tudo, você tinha também que saber aceitar, né, não é diferente do movimento anterior do verde e amarelo, que deixava o que era estrangeiro totalmente de fora, aqui não, você poderia ter esse contato, o pensamento, né, o ideal dele, mas não se deixar levar pelo que você estava lendo, consumindo, né, assistindo, tendo aí contato com outras artes, com a arte de outros países, tá, importante sempre nesses movimentos é você ter a ideia de algo crítico, né, você seria ser crítico, você receber uma informação, analisar, né, e processar, né, não só absorver o que estão passando de qualquer maneira, né, mas interpretar, refletir sobre os assuntos. Ju, alguma pergunta? Oi, Ana, tem perguntas e tem contribuições da sua pergunta inicial. Deixa eu falar primeiro quem foi que respondeu aqui para a gente? A imagem, né? Isso, só um minutinho, tá? Ok. A Luana, ela respondeu que a tela é da Tarsila do Amaral, né, e a tela se chama Urutu, Urutu, né, no caso, as duas são da Tarsila e se chama Durutu. Ok, muito bem. O Luiz Samuel também falou que era da Tarsila do Amaral. por enquanto, o que está aparecendo para mim é que são esses. Aí, a pergunta do Kaique é a seguinte, o Brasil já chegou a criar um movimento que influenciasse outros países que, de certo modo, utilizassem a nossa cultura? Assim, é, a ponto, certo, de influenciar, assim, de pegar, nem tanto, mas a nossa cultura já chegou realmente a outros, né, é reconhecida em outros países, mas não um movimento, tá, assim, né, desta, né, como esses que chegam de lá para cá, né, infelizmente, primeiro acontece, né, lá fora e chega aqui e é, é colocado, mas, assim, tem um ponto, tá, na música, assim, movimentos musicais que eu posso colocar assim, temos artistas, né, grandes nomes, mas o que eu posso colocar, falando nesse contexto, mesmo nesse período que estamos estudando, tá, de modernismo e pós-modernismo, tivemos movimentos musicais, tá, como, assunto até das próximas aulas, tropicalismo e bossa nova, tá, foram movimentos artísticos que deu destaque, tá, no caso, movimentos musicais que deram destaque à música brasileira, né, tanto que temos a música Garota de Ipanema, que é uma das músicas mais famosas, né, do Brasil, é a música mais conhecida, digamos assim, fora do Brasil, a música Garota de Ipanema, ok? Então, não um movimento assim específico, mas, é, o movimento musical, bossa nova, teve esse, essa repercussão. Alguma outra pergunta, Ju? Não, Ana, por enquanto, é isso. Certo, tá, tô gostando de ver a participação de vocês, certo, eu quero assim mesmo, vocês participando, fazendo perguntas, tá, então, pessoal, vamos aqui, é, recapitulando, aqui na, a nossa breve revisão, tá, então, conteúdo da aula de hoje, né, o que é que vocês precisam terminar a aula de hoje e ter na mente de vocês. Durante o modernismo, né, tivemos alguns movimentos, é, neste período, o movimento para o Brasil, ele era um movimento, um movimento mais consciente, eles queriam valorizar o Brasil, tinham esse cuidado de não só absorver o que vinha de fora, certo, mas de maneira mais moderada, consciente. tivemos também o movimento verde-amarelo, né, esse, já com ideais bem, é, opostos, no caso, tinha a questão do nacionalismo, mas de maneira ufanista, né, esse termo, né, coloco o ufanismo, que é o termo utilizado, porque é algo realmente exagerado, tá, o orgulho exagerado, então, esse orgulho exagerado, de maneira que você queria separar, no caso, não receber nada que vinha de fora, também não é dessa maneira, né, e no caso, até mesmo, e a influência, né, de ideais fascistas, né, como, no caso, até mesmo do racismo, ok, aí, então, tivemos também o outro movimento, o antropofágico, né, criado por Rosal de Andrade, que ele tinha esse cuidado também, queria valorizar, mas de maneira moderada, tá, também, é, que você poderia ter contato com outras culturas, mas, que tivesse uma, que soubesse fazer uma crítica, né, e pegar ali o que tivesse de melhor, ok, só, ainda temos um minutinho, uns minutinhos, só, essa tela, talvez não seja conhecida, as anteriores, eu acredito que muitos já devem ter visto, mas essa daqui, é da Tarsila também, né, e assim, ela remete, porque a Tarsila, ela caminhou, Tarsila do Amaral, entre o cubismo, como eu cheguei a falar para vocês na semana passada, e também, é, entre o surrealismo, tá, o surrealismo também foi um movimento desse período, e o surrealismo, como o próprio termo diz, né, mostra aí algo bem diferente, né, daí vocês vão imaginando o que ela quis representar aqui com essa imagem, tá, pessoal, tô trazendo ela de volta, eu acredito que ela, as outras são mais comuns, tá, nos livros, esta, né, um pouco menos, vocês vão refletindo aí o que ela pode representar, ok, então, Ju, obrigada, obrigada, pessoal, quem ainda não colocou a presença, certo, por favor, garanta sua presença aqui, é, no nosso bate-papo, e quem tá acompanhando pelo YouTube, o código da nossa aula é 9, 9, T, 9, 9, desculpa, 9, T, E, 0, 4, 9, T, E, 0, 4, beleza? Ana? Ok, Ju, então, pessoal, tá, obrigada, tá, pela participação de vocês, gosto de ver vocês mesmo participando da aula, contribuindo, né, também nesse processo, tá, de ensino e aprendizagem, e aproveitem esse material feito com muito carinho, tá, para vocês, vocês vão receber as atividades também, façam, pesquisem, tá, não deixem de estudar, pessoal, então, foi bom estar com vocês, tá, e até a próxima aula, tchau, tchau.